Música Onde estão as minhas crianças? Estão todos aí? Hum, deixa eu conferir. Estão! Que alegria ter vocês aqui mais um dia para mais uma aula. Hoje eu trouxe algo muito especial para vocês. Sabia disso? Querem conhecer o nosso conteúdo de hoje? Então vamos lá conhecer o nosso conteúdo. Estão preparados para a nossa hora de estudar? Sim, então vamos lá. Peguem um caderninho, um lápis, um colapis. Hum, mas eu tive uma ideia melhor. Que tal ouvir? Vocês gostam de ouvir histórias? Lendas? Gostam de festas? Gostam de conhecer a vida das pessoas? Porque é isso que nós vamos fazer hoje. Então vamos lá. A nossa hora de estudar. Música Ai, que saudade que eu estou de uma praça. Vocês estão? Que saudade de aglomerar, de brincar, de subir e descer um escorregador. Mas nós vamos fazer isso. Vocês já observaram que quando vocês saem por aí para uma praça, para um shopping, para um restaurante, nós encontramos vários cartazes, várias letras, várias formas de expressão diferente, há vários tipos de textos. E esses tipos de textos, nós damos o nome para eles. Prestem bem atenção, crianças. Nós chamamos de gêneros textuais. Vou dar um exemplo para vocês. Cartas. Quem gosta de receber cartinha? Vocês sempre fazem cartinha para os professores, não é verdade? Aí tem convite, tem o que mais? Cartazes. Já viram cartazes aí na rua? Hot door, que é aquelas placas bem grandonas. Lendas, fábulas, historinhas. Isso tudo nós podemos chamar de gêneros textuais. Jornais. E o que eu fiz? Eu separei alguns desses gêneros para vocês conhecerem. Querem conhecer comigo? Sim? Então vamos lá. Presta atenção nesse primeiro gênero aqui que eu trouxe. Esse gênero se chama carta. Vocês gostam de cartinha? Sim? Vamos ver o que está escrito aí? Está escrito assim, olha. Vou ler para vocês, que eu sei que nem todos sabem ler no primeiro aninho. Mas quem souber, pode me acompanhar. Está escrito assim, olha. Manaus, 10 de abril de 2020. Querida Adriane, escrevo para dizer que não esqueci do seu aniversário e que me sinto triste em não poder estar do seu lado. Mas quero dizer que não esqueci você e acredito que em breve vamos nos encontrar. Beijo, Andrezinha. Olha que legal. Quem foi que escreveu essa carta? Andrezinha. Escreveu para quem? Para Adriane. E na carta tem algumas informações. Vamos ver novamente? Olha aqui a carta mais uma vez. Sempre que a gente escrever uma carta, para você identificar se é uma carta, ela vai ter algumas informações. Nós temos a data, o nome da pessoa que você está enviando, que foi enviado para Adriane, a mensagem. O que foi que ela disse? Que estava com saudade, não é verdade? Que estava triste por não ter ido no aniversário dela, mas que elas iam se encontrar. Aí no final tem uma despedida, que é chamada, ela disse, beijo, Andrezinha. E o que você pode fazer? Uma cartinha. Ai, professora, mas eu ainda não sei escrever bem. Pede ajuda de alguém. Você pode escrever uma carta para mim, para a sua professora, para o seu pai, para o seu avô, para a sua mãe, para a sua madrinha. Fazer um desenho bem colorido. Sabe o que eu gosto de fazer? Passar um batonzinho e beijar a carta. Botar um perfuminho e enviar para a professora, enviar para o meu coleguinha, enviar para a minha mamãe. E você pode fazer isso. Você já conseguiu identificar esse gênero carta. A carta nós escrevemos aquilo que nós queremos. Nós expressamos o nosso sentimento, o nosso amor, a nossa raiva, a nossa tristeza, através de uma cartinha. Você pode praticar. Tem um outro gênero textual que eu acho que vocês ainda não conhecem, que é esse aqui. Observe. Biografia. Esse nome aí está escrito em inglês, mas eu vou escrever aqui em português para vocês verem. Se escreve assim, ó. Bi-o-gra-fia. Vocês sabem o que é uma biografia? Vocês estão observando que aqui tem uma foto de uma pessoa e do lado tem várias linhas e essas linhas estão representando textos. Está escrito alguma coisa aí. Sabe o que isso quer dizer? A biografia, ela representa a vida de alguém. Escrever sobre a vida de alguém. Vamos escolher um personagem aqui, deixa eu ver, para os meninos, o Homem-Aranha. Vamos escrever a biografia? Escrever não. Vamos falar a biografia do Homem-Aranha? Vamos. O Homem-Aranha é um super herói. Ele tem 20 anos. Ele escala os prédios. Ele solta pela mão teia. Ele é muito poderoso e forte e sempre vence o inimigo. Entenderam? Eu falei aqui para vocês um pouquinho sobre a vida e de como é o Homem-Aranha. Voltando aqui nessa mesma cartela, observem. Eu tenho uma foto aqui, eu posso colocar a foto do Homem-Aranha. E nesse texto eu escrevi sobre ele. Agora para as meninas. Vamos lá, meninas. Vamos escolher um personagem para falar a biografia? Hum, deixa eu ver. Quais vocês gostam? Rapunzel. Eu amo a Rapunzel também. Vamos falar dela? Rapunzel, uma linda princesa que foi sequestrada por quem? Por uma bruxa muito má que prendeu ela em uma torre, mas quando ela enterou uma certa idade de 18 anos, ela quis fugir, ela quis sair e encontrou a liberdade. Eu falei um pouquinho sobre a vida do Homem-Aranha, um pouquinho sobre a vida do Homem-Aranha, um pouquinho sobre a vida da Rapunzel. E é para isso que serve a biografia, para descrever a vida de um personagem, de alguém famoso, até mesmo a sua, da sua avó, da sua mãe, do seu parente. Então, nós já vimos dois gêneros textuais. Quais foram? O primeiro foi a carta, o segundo foi a biografia. Agora eu trouxe esse aqui que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Olha só. Que gênero textual é esse, crianças? Hum? É um convite de festa para comer aquele bolo recheado, refrigerante, brigadeiro, pipoca. Quem gosta de receber um convite? No convite, nós temos algumas informações que são essenciais. No convite, precisa vir o quê? O nome da pessoa que está fazendo o aniversário, o dia da festinha e o local. Se não vir, como é que você vai saber de quem é a festa, que dia que vai ser e aonde vai ser? Então, para você identificar um convite, olha aqui para mim. Para você identificar o convite, você precisa ficar atento às informações. Se você receber um papelzinho colorido, você vai ver as informações. Hum? Tem um nome, tem uma data, tem uma idade, tem um local. É um convite de festa e eu quero ir. Então, todo gênero textual tem a sua característica. E o convite tem que vir, essas informações. Convite, fulano, João, Maria, Daniele, Bianca, chama você para seu aniversário de seis aninhos. No dia 28 de fevereiro. Aonde? Lá na casa dela, na Rua das Flores, número 150. E aí você já vai saber que é um convite. Você pode elaborar o seu convite da sua festa na sua imaginação e mandar para quem você quiser. Poxa, não estamos podendo fazer festa no momento. Mas faça aí na sua casa com seus familiares, tá bom? Nem que seja de brincadeira. Agora, eu tenho outro gênero textual para você. E falar aqui para vocês um segredo. Eu amo esse gênero textual. Sabe por quê? Porque ele é especificamente marcante, muito marcante, aqui na nossa região. Região Norte do nosso Brasil, que é conhecido como lendas. Já ouviram falar de lendas? Sassi, pererê, curupira, lobisomem. Observe essa lenda aqui. Essa daqui é a lenda do Boto. Vocês conhecem o Boto? Já ouviram falar sobre ele? Sim ou não? Vou apresentar para vocês ele aqui. Observe comigo esse vídeo. De acordo com a lenda, um Boto cor-de-rosa sai dos rios nas primeiras horas das noites de festa. E com um poder especial, transforma-se em um lindo jovem vestido com roupas brancas. Ele usa um chapéu branco para encobrir o rosto e disfarçar o nariz grande. Professora, o Boto existe? Como é que eu vou saber se a história é uma lenda ou uma historinha qualquer, se é um conto? Os contos têm magia. A lenda também tem. Só que a lenda, ela é do imaginário das pessoas. Será se existe um Boto que sai da água e se transforma num lindo homem para encantar as mulheres? Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. Eu acredito. Vou falar aqui para vocês. Vocês sabem outras lendas? Como eu disse, tem um saci pererê, tem o curupira, tem o lobisomem. Quer mais de lenda? Vocês conhecem alguma outra lenda? Tem a lenda da Vitória Reja, da Iara, tem da Mula Sem Cabeça, que dá muito medo da história da Mula Sem Cabeça. Já ouviram? Não? Peça para a mamãe pesquisar. Tem vários vídeos no YouTube que você pode acompanhar e conhecer essas outras historinhas, desses gêneros, dessas lendas maravilhosas. Vocês sabiam que eu sou amiga desses personagens, dessas lendas? Não? Eu vou me transformar agora numa índia. Isso mesmo. Vou me transformar numa índia para contar uma história maravilhosa para vocês, que é da Vitória Reja. Vocês sabem o que é a Vitória Reja? Vitória Reja é uma planta muito conhecida aqui da nossa região. Isso mesmo. Mas tem uma história para ela. Quer conhecer? Vamos conhecer. Vou contar a história aqui agora dela, exatamente, da nossa Vitória Reja. Essa índia aqui, linda, maravilhosa, o nome dela era Nayá. O sonho dela, ela escutava uma lenda muito antiga, onde dizia que a lua, essa lua aí, linda, maravilhosa, ela transformava as índias mais lindas em estrela. Então, ela queria muito virar uma linda estrela. E todo dia ela ia atrás para ver se conseguia, para ver se a Jaci, que era o nome da lua, transformava ela numa linda estrela. E ela corria e buscava, ia nos horizontes, nas montanhas, subia em árvores e o possível para que Jaci, a lua, visse ela e a transformasse numa linda estrela. Mas isso nunca aconteceu. E o que aconteceu no dia dessas buscas delas aí, tão incansável que ela fez? Foi até a beira do rio e viu a lua, o reflexo da lua. Quando a gente se olha assim, nós não vemos o nosso reflexo na água? Pois é, ela viu lá o reflexo dela na água e o que aconteceu? Ela tentou tocar na água, se desequilibrou e caiu. Foi para o fundo do rio. E Jaci, a lua, vendo ela ali, ficou com pena, teve misericórdia ali da Nayá e transformou ela numa linda flor. É, a Vitória Régia, que é essa planta que eu estou sentada em cima e é essa onde Nayá se encontra. Agora, ela só aparece com essa linda flor rosa, sabe quando? Nas noites de luar. Quando você vê uma Vitória Régia, nem sempre ela vai estar com aquela flor em cima, né? Só aparece quando Jaci, a lua fica aí bem brilhosa, bem resplandecente e aí aparece a flor. E diz a lenda que é a pequena índia, linda índia Nayá, que foi transformada nessa linda Vitória Régia. Quem gostou da história, diz aí, eu, levanta a mão e diz, eu, eu amei essa história. Muito bem, então vamos continuar nossa aula. Gostaram? Gostaram? Gostaram de ou de índia? Diferente, né? A professora Ananca nem tinha ouvido falar da Vitória Régia. Pede para a mamãe mostrar para você aí no celular algumas imagens da Vitória Régia para você entender melhor. E o que foi que nós vimos na apresentação desses gêneros? Qual foi o gênero que vocês viram aqui mesmo? Carta, convite, biografia e a lendas. As lendas, vimos a lenda do Boto, vimos a lenda da Vitória Régia. Você pode pesquisar muitas outras aí. Agora que você já prestou atenção, já sabe o que são gêneros textuais, que são diversos textos aí espalhados no mundo afora, nas ruas, nos livros, em casa, vamos ao Exercitando? Vamos lá! Então vamos lá! Eu trouxe para vocês essa primeira atividade aí, é muito fácil. Eu vou ler para vocês e vocês vão responder. Um, a imagem abaixo, a imagem que vocês estão vendo aí, ela representa qual lenda? Opção A, o saci? Opção B, o boto? Opção C, iara? Ou opção D, lobisomem? Muito fácil! Mais fácil do que isso é ficar sentado chupando dindim, não é verdade? Então vamos à nossa questão número 2. Hum, que gênero textual representa essa imagem? O que é isso aí que vocês estão vendo? É um cartaz? É um jornal, uma receita? O que é isso aí? Vocês vão identificar, vão tentar ler aí ao lado. Quem não conseguir ler sozinho vai pedir ajuda da mamãe e vai marcar a opção correta de que gênero textual é esse. Vocês terão agora o tempinho que vocês precisam para responder essas questões. Vamos lá? Agora é com vocês! Um beijo! 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 Se inscreva. 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 Acertaram? Responderam? Tenho certeza que acertaram todos. Vamos ao nosso gabarito? O que é o gabarito? É a resposta das atividades corretas. Na questão número 1, eu pedi para vocês verem a imagem que representava a lenda. Aí tinha a opção A, que era o saci, a opção B, que era o boto, a opção C, iara e a opção D, lobisomem. E a resposta correta era a opção B. Aí, como vocês estão vendo, 1 era B, que era qual? O boto. Muito bem. Já na segunda atividade, eu trouxe um gênero textual, que era 1. O que era? Opção A, convite, opção B, receita, opção C, jornal, opção D, carta. A resposta correta é a opção A. Muito bem. Um convite. Acertaram? Tenho certeza que sim. Tenho certeza mesmo. Vamos ao resumo do nosso conteúdo? Vamos lá. Gostaram da nossa aula? Eu amei. Foi muito bom rever esses gêneros textuais. E o que foi que nós aprendemos hoje? Acompanhem comigo. Hoje, nós despertamos o interesse para ouvir historinhas, compreender, criar, contar e recontar narrativas que fazem parte do seu contexto, permitir a escolha de livros e textos de diferentes gêneros para leitura própria ou de um terceiro. Como assim? Posso escolher o livro que eu quiser, o texto que eu quiser, a história que eu quiser? Posso ler, posso contar, posso recontar, posso misturar diversos gêneros textuais, como eu fiz aqui. E vimos o que? Carta, convite, biografia, lenda. Falei até um pouquinho de conto do Homem-Aranha, lá da Rapunzel, super-heróis. E isso é importante, deixar a nossa imaginação fluir. Isso mesmo, o que você pode fazer? Pesquisar aí na sua casa, muito, muito mais. Crianças, no decorrer desse ano leitivo que nós estamos aqui estudando, vocês vão ver muitos outros gêneros, vão conhecer jornais, vão conhecer receitas, vão conhecer uma diversidade de textos, de gêneros, cartazes e aí vai. E você precisa estar aqui com a gente para aprender. Gostaram? Entenderam o nosso resumão? Que bom! Então, considerações finais. Eu amei! Olha, de coração, de paixão, estar aqui com vocês hoje nessa aula maravilhosa com essa turminha fofa do primeiro aninho. Olha como vocês estão crescendo, saíram da educação infantil e agora serão avaliados através da leitura, da escrita, da participação das atividades. É importante responder a frequência, mandar fotinho para a professora de você fazendo a atividade para que nós possamos acompanhar o seu desenvolvimento. Tá bom? E eu espero vocês aqui, eu ou a outra professora, para juntamente nós aprendermos e conhecermos muitas coisas novas. Espero você aqui, acorde cedo, faça suas atividades, ajude a mamãe em casa, se previna e vem estudar comigo. Tá bom? Um beijinho todo especial e muito carinhoso para você no seu coração. Tchau! 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 Tchau!